E aí cambada, vocês tão bom? Rapaz, na época de colégio de vocês, como é que era? Porque na minha... Vou contar pra vocês, eu tenho certeza que vocês também passaram por alguma coisa dessas daqui que eu vou relatar pra vocês. Rapaz, na minha época de colégio, ou na de vocês, sempre teve aquele cara que era perfeito em tudo que fazia. Os moleques já vinha com 15 anos de idade, já era bombado, bonito, bom em todos os esportes, namorava todas as meninas e tudo que ele fazia tava certinho de vocês também. Rapaz, vocês sempre se inspiravam nesses caras, tentavam copiar, só que neles ficava bonito, mas em você, não ficava não. Rapaz, esses moleques botavam o uniforme do colégio, a camisa ficava torando, o braço ficava grande, o peito desenhado. Eu olhava assim e falei, nossa, vou ficar igual. Olhava pra minha mãe e falei, mãe, eu quero uma camisa do colégio agora, é PP. Eu falei, é PP, mãe, pode botar em PP. Rapaz, eu usava a camisa e ficava parecendo GG, mano. Ou, os moleques lançavam moda, filho. Lembra do sapato de camussa? O preto e o caramelo. Nada parecia com aquilo no colégio. Eu olhava assim e falei, gente, que negócio ousado. A calça jeans vinha, a boca, se encaixava no sapato. Ela pegava um pouquinho no chão, que é pra dar aquela ralada assim. O sapato ficava um pouquinho desgastado, os moleques tiravam a onda. Eu olhava, lógico, eu queria copiar. Quando eu comprava pra mim, ficava igual? Não ficava, não. Rapaz, eu botava aquele negócio, sempre dava alguma coisa errada. Ou a calça jeans se embolava na boca do tênis, a minha ficava de fora. Ou não tinha o seu número, você comprava um número a mais, ficava com um pezão, parecendo um pé de palhaço. Os caras lançavam a moda e no dia seguinte eu vinha estragado. Os caras olhavam assim, vamos ter que trocar a moda que o esquisito já estragou o nosso lance. Rapaz, eu sempre sonhei em ter uma namoradinha no colégio. Vocês não sonhavam, não? Ah, rapaz, deve ser bom demais você poder chegar mais cedo. As meninas sempre chegavam mais cedo, cara. E vinha com aqueles casaquinhos assim, que furavam o dedo, botavam o dedo pra fora, vinha com o cabelinho lavadinho, chegava meia hora antes de começar a aula. Aí, rapaz, aí ele sentava, lógico, com quem? Com os bombados, com os moleques de 15 anos que nascia perfeito. Os moleques escoravam a mina na cadeira, ficava dando aqueles beijinhos, ficava naquele frio, dia chuvoso, ficava dando uns beijinhos e tal. Trocava pirulito, botava um na boca do outro, aquela coisa. Oh, rapaz, como devia ser bom, né? Eu só era o cara que chegava mais cedo no colégio pra observar o casal e achar que eu era o cara que tava pegando a mina. Ah, bom dia. Não, eu tô só aqui, só fingindo que eu sou você. Pode, pode continuar aí. Rapaz, os moleques eram tão bons que eles pegavam as minas do colégio e tudo, não sobrava pra ninguém. Os moleques não precisavam nem andar, porque as meninas levavam eles até o próprio destino. Tá ligado quando você torce o pé e a galera, e você vai apoiado assim no seu amigo assim, ó, pra você conseguir andar? Pois é, os caras andavam apoiados assim nas minas, um monte de cada lado aqui, ó. Os moleques não precisavam nem andar, as meninas levavam ele, os caras levitavam. Eu só consegui ser um pouquinho mais popular quando lançou aquela caneta prata, lembra dela? Aquela caneta prata que você conseguia desenhar no braço aqui, ó, e o negócio dava uma secadinha porque ela soltava muita tinta e ficava parecendo uma tatuagem prateada. Ah, meu amigo, eu sempre desenhei a vida toda, é meu momento de brilhar, dá licença. Pegava aquela caneta, fiz a tatuagem no meu braço aqui, ó, todo mundo olhava e falava assim, ei, ei, o que o esquisito tá fazendo ali? Ah, rapaz, os caras olhavam e falavam, ninguém sabia desenhar? E aí, faz em mim, eu falava, faço não, dá licença, meu irmão. Chegava, tinha uma menina ameaçada, eu lembro até hoje o nome dela, Ariane, o loirinha linda, todo mundo queria ficar com ela. Ela ficava com quem? Comigo? Um bombado. A vez que eu mais cheguei perto dessa menina foi quando ela chegou pra mim e falou assim, nossa, eu não sei o seu nome, mas a gente é a mesma turma? Eu já falei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lá pra mim assim, tem como você fazer uma tatuagem igual a sua no meu braço? Eu falei, só sou pra agora. Rapaz, fiquei ali 40 minutos, ó, desenhando. E ela pertinha aqui pra ver o desenho, ó. E aí, quando eu terminava, adivinha que era o próximo? Namorado dela, o bombado. Agora é minha vez. Ó, é... Acabou a tinta. A outra tentativa que eu fiz agora de ficar famoso é quando eu levava a bolinha de tênis pro racha do colégio. Meu pai sempre jogou tênis e não tinha um sacão de bolinha de tênis velha, então tinha munição infinita. Então toda vez eu levava a bolinha pro colégio pra no intervalo eu jogar pra cima e falar É racha, meu amigo? Pra quem jogava racha com o pitula ou com a garrafinha amassada, a bola de tênis era rei. Dá licença, me respeita. E era cada intervalo uma bolinha ia embora, porque, rapaz, os caras isolavam essa bola que você não achava mais, o pau comia. E meu amigo não leva a bolinha não pra ver. E... Eu trouxe a bolinha, não trouxe? Não, é que acabou as bolinhas, não... Hoje não deu pra... Porra, esses caras eram foda, mano. Os caras faziam tudo perfeito. Os caras chupavam a pirulita, a boca ficava vermelhinha. As meninas olhavam assim, ficavam morrendo de vontade de beijar. Eu chupava a pirulita, a boca ficava seca, mano. Não era brincadeira não, minha vida era difícil. Tinha muita coisa que acontecia comigo, tinha até a época do Colégio Militar, que eu vou deixar pra depois. Se vocês quiserem saber como que foi a época eu estudei no Colégio Militar de Brasília, vocês me deixam aí que eu tenho história pra contar. Beleza? Galera, é o seguinte, se vocês gostaram desse canal, se deram uma risadinha, se vocês se identificaram com alguma coisa, clica no gostei aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com pelo menos um amigo, que é pra ajudar e com certeza eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Beleza? E galera, não se esqueçam de deixar aí embaixo nos comentários alguma situação que vocês passaram no colégio de vocês. Eu vou gostar de saber também e quem sabe pode ser assunto pro próximo vídeo, hein? Tamo junto? Valeu, galera. Obrigado. É nóis! Tchau, 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 tchau.